Galera, trago pra vocês aqui agora uma notícia bombástica Vocês sabiam que Uzumaki Naruto, o pai de Boruto, tem um anime próprio? Pois é galera, Uzumaki Naruto, o sétimo Hokage da Vila da Folha E o pai do protagonista de Boruto, que leva o mesmo nome Boruto, ele tem um anime próprio E esse anime, ele conta a história de Uzumaki Naruto Enquanto era criança e o seu sonho de se tornar o Hokage E nisso, conta a vaga história das amizades dele De como ele conheceu o seu amigo Saisu De como ele conheceu o Inata, que é a mãe de Boruto E vários amigos como o seu consulero Shikamaru, Choji, Kakashi Que foi o seu professor, pra quem não sabia E também fala um pouco sobre os outros Hokages também E ainda mostra quem são os pais de Naruto O anime se divide em duas partes A primeira parte conta a infância dele Como ele entrou na academia ninja Algumas de suas lutas O seu sonho de se tornar Hokage Os Islamishunin De como ele conheceu seu grande amigo Uchiha Saisu Conta toda a história E ainda conta como ele conheceu Ryunga Renata Que é a mãe de Boruto Esse anime é sensacional E tem várias lutas incríveis E a segunda parte desse anime Conta a história dele um pouco mais velho Ele sai para lutar por uns dois anos Eu acho E aí ele volta E ele treina com um dos três fins de lendário O lendário Jiraiya E galera, é sensacional Eu tenho certeza que se vocês gostam de Boruto Vocês também vão gostar de assistir o anime do pai dele Que se chama Naruto Muito conhecido como o Naruto clássico E a segunda parte que conta a adolescência É Naruto Shikudo E eu tenho certeza que podem ir lá Vocês vão curtir Então já deixa o like aí Se você sabia disso E se não sabia Deixa o like também Novo por aqui Se inscreve no canal Para não perder mais nenhuma novidade Se você quer aqui no canal Conteúdo sobre Boruto E mais conteúdo sobre o anime do pai dele Uzumaki Naruto Então já deixa o likezão E comenta aí Qual conteúdo você quer aqui no canal Porque vamos prontamente atender E trazer para vocês E galera Eu sei que aqui é só brincadeira Todo mundo sabe que Naruto tem um anime muito mais antigo que Boruto Boruto é bem depois de Naruto Mesmo assim eu que faço isso Porque eu estou ouvindo muito O pessoal falando nos olhos do anime do pai do Naruto E eu achei engraçado Eu queria trazer isso para vocês Espero que vocês tenham dado alguma avisada com esse vídeo E por hoje é só isso Infelizmente eu fico por aqui Um abraço e Fica com Deus